Boa tarde, Fravinho! Boa tarde, galera do Agora é Hora! Gente, hoje eu tô aqui na Vávia e segundo os moradores estão dizendo que aqui essa rua tá calçamentada, só que na prefeitura não conta de momento algum que a rua aqui está calçamentada e bora simbora que eu vou mostrar pra vocês o absurdo que tá aqui na Vávia. Gente, é um absurdo mesmo, tô vendo aqui, ó, realmente não tá calçamentada. Bora reclamar, bora protestar, vamos falar a verdade. Pode ver, gente, que aqui é barreira, arriscado você tá andando, cair, se ferir, parar lá não sei aonde. Fravinho, eu tô aqui na... Ui, meu Deus! Eu tô aqui na barreira, Fravinho. Essa barreira tem não sei quantos metros de altura. Espera aí, volta aí, volta aí. Fravinho, eu tô aqui na barreira e essa barreira tem mais de 4 metros de profundidade e pode ver, ó, vocês que moram aqui, tá reclamando bastante, gente, porque é cobra, é rato, é barata, é buruim, tudo isso se encontra aqui. Era pra tá fazendo a carpinação aqui que não tem, momento algum. Pode ver que é tudo cheio de mato, é tudo cheio de lixo e, infelizmente, é um absurdo. Bora reclamar, bora protestar. Você vê, ó, eu tô aqui sendo atacado pelos muruim, muriçoca, conhecido como mosquito também. E é um absurdo, Fravinho. Eu tô aqui revoltado e se eu der um passeio pra trás, eu vou parar lá embaixo. Mas eu não quero, né, meu amor? Porque eu quero continuar viva pra prestar o programa. Ai, meu Deus, espera aí. Fravinho, tá um absurdo aqui, realmente. Ó os cachorros. E aí, cachorro, tudo bem? Pois é, Fravinho. Deixa eu ir embora lá em cima que eu quero mostrar a cara dos defeitos que tem aqui nessa rua. Bora reclamar, bora protestar mesmo. Fravinho, eu tô aqui com mais um morador que tá revoltado, tá reclamando aqui na situação no bairro do... Fravinho, eu tô aqui com mais um morador que tá revoltado e que tá reclamando mesmo aqui com a situação que se encontra no bairro dele. Pode reclamar, pode falar mesmo. Infelizmente, faz 17 anos que a gente tem calçamento nessa rua e nem pavimentação, nem... Aí, rapidinho, rapidinho. Meu Deus, o amarelinho. Vem cá, vem cá, me encerra. Ah, agora o amarelinho. Aí, Fravinho, rápido. Vem, moçada. Consegui! Bora dar a volta, volta aqui a denúncia. Bora denunciar mesmo, bora arrasar. Então, esperando a melhor resposta com urgência da URB, da INLURB, dos órgãos competentes. Pois é, Fravinho, é um absurdo. Eu tô aqui revoltado. Tô vendo realmente que não tá comentado. E bora sim, bora, cama. Eu conheci uma barreira, questão de que se você cair ali, é uma deus vida. É isso mesmo, bora protestar. Vai reclamar, bora. Vem cá, moço, por favor. Cachorro, vem aqui, cachorro. Cachorro, uau, uau, uau. Cadê ele? Que não quer dar entrevista, infelizmente, ele disse que não vai botar a cara à câmera. Então, bora processar, bora falar. Vem cá, meu filho, qual é o seu nome? Baiano. Baiano? Ô, sente. Eu vou testar, viu, Flávio? O negócio tá abrindo, viu? Ele votou, ele votou. Filma aqui. Ah, filho da mãe, correu. Coroa aqui já, caiu aqui já. Uma voida aqui já, ó. Vai, que não foi. Ficou vivo pra contar a história? Ficou, mas pra ir buscar um trabalho, vou pegar um guidaste. Flávio, eu tô aqui agora na bar... Ai, meu Deus. Eita, cara. Flávio, eu tô aqui na barreira. Não, espera aí, espera aí, deixa eu dar um jeito agora pra ir pegar. Flávio, eu tô aqui na barreira. Deixa eu ver, espera aí, deixa eu vir pra aqui. Deixa eu vir pra aqui. Ei, filho, cuidado, tu vai cair. Eu desço também, gente. Eu vou descer por aqui. É que eu pisei na merda! Meu sapato! Tu tá fazendo o que aqui, menino? Sai daí, menino! Pirei, pelo amor de Deus, menino! Ai, meu Deus. Fravinho aqui é um absurdo, Fravinho. A poxa da pauta caiu! Meu filho, espera aí, não se mexa não. Isso aqui é uma barreira. Isso aqui é perigoso! Sai daí, menino! Ai, Fravinho, segura aqui, filho. Segura aqui. Segura essa pauta, por favor. Fravinho é muito lixo. Acabei de pisar no gato morto. Na cadiga de carniça. Enquanto mal eu tenho que subir, mas eu deixo. É horrível. Gente, alguém tem uma corda aí, gente? Joga um cibó aí, por favor. Ai, meu filho, obrigado por dar seu pau, viu? Que tem pregos nesse pau. Ai, Fravinho. Meu Deus. Minha mãe vai me matar, porque vai ter que lavar minha roupa. Hã? Tá um absurdo. Ô, filho, venha se embora, meu filho. Venha. Saia daí, que você é perigoso. Saia. Ai, Fravinho. Ai, Fravinho. Ai, Fravinho. Tem um herói aqui me ajudando. Me leva nos braços, amigo, por favor. Eu tô morto. Vai. Ai, Fravinho, meu amor. É o meu negão pra fazer meus desejos. Cuidado que aí tem frego, cara. Então, Fravinho. Tô aqui, revoltadíssimo. Olha a situação do meu sapato. Pisei no rato, pisei na merda, pisei em tudo. Tô arranhado, ó. Arranhei no arame, enferruzado. Arriscado de pegar o tétano. E tal. Uma coisa. Obrigado, meu lindo. Me pega do meu, porque eu gostei. Ai, Fravinho. E pode ver, Fravinho. Ó, mais arriscado aqui. Cuidado do arame, moço. Aí aqui, ó. Pode ver, Fravinho. Fravinho, pelo amor de Deus, Fravinho. Tem tempo de chuva aqui, Fravinho. Dá uma chuva forte, meu Deus. Como é que fica as pessoas daquela casa lá embaixo? Ó pra isso, Fravinho. Fravinho, me responde isso aqui, Fravinho. Olha, olha, olha. O que é isso, Fravinho? Me diga. Isso é certo, Fravinho? Quando desce, vai direto pra casa lá embaixo. Alguém inocente. Algumas pessoas devem estar dormindo. Infelizmente, acontece esses casos de barreira caem em cima das pessoas e acabam falecendo. Por quê? Porque não toma previdência pra estar no lugar certo. E você pode ver, ó, que é tudo a céu aberto. Não bota uma lona, não evita uma chuva. E tá aqui, exposto pra todo mundo ver. Isso aqui é uma fuleiragem que tem aqui nessa comunidade. É uma fuleiragem pra ver. Isso aqui não. Vamos olhar pela comunidade. Comunidade! 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 Bora todo mundo reclamar, bora protestar. Geral! Volta agora o meu filho agora. Ai! Não, não, não. Ai! Não, não, não. Não. Tudo bem, meu lindo. É porque eu... Flavinho, eu ia rolar uma cena de um beijo aqui, pelo amor de Deus. Moço! Só um selinho. Ai, moço. Não, 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 gente. Olha o físico do garoto, Flavinho. Não, eu vou dar uma cena de um beijo aqui, pelo amor de Deus. Eu sou casado, comprometido. Eu vi você que é naquele canal. Meu filhão! Ai, meu Deus! Filho, eu caí. Mas não dá nem assunto, não. Eu sou casado, comprometido a querer me beijar aqui ao vivo. Você sou casado? Casado. Eita, fechou. Rala ou não rola, Flavinho, esse beijo? Vai. Um selinho. Só um selinho. Só um selinho. Flavinho, mentira que eu vou beijar esse homem. Nada contra. Ai, meu Deus. Espera aí, Flavinho. Só um selinho, tá? Não puxe mais, não. Nem morda a língua. Vai, Flavinho. É com você. Flavinho, eu tô aqui, ó. Outro esgoto, infelizmente, tá céu aberto. É um absurdo. Então eu termino essa matéria por aqui. Bora sim, bora que eu quero fechar. Adoro. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Flavinho. Obrigado, agora é hora. Fica aí com vocês, Flavinho. Tudo bem, meu amor. É solteiro, casado. Casado. Ah, que pena. Tchau, Flavinho. É com você, meu amor. Adoro. Grado. Transcrição e Legendas Pedro Negri